Item 8, processo 458-2014, dígito 1, proposta de abertura de audiência pública com vistas a acolher subsídios e informações adicionais aos procedimentos utilizados no cálculo da revisão da receita anual permitida dos contratos de concessão relativos a empreendimentos de transmissão licitados com data de revisão em julho de 2014, exceto aqueles contratos que possuem reforços autorizados em operação. O diretor relator, doutor José Giroza. O submódulo 9.2 dos procedimentos de regulação antitarifária do PRORET, aprovado pela Resolução Normativa 490, estabelece a metodologia e os critérios gerais aplicáveis ao processo de revisão periódico das receitas anuais permitidas, relativo aos contratos de concessão de serviços públicos de transmissão de energia elétrica decorrente de licitação na modalidade de leilão público. E os contratos sujeitos à revisão de 2014 sem reforços autorizados em operação encontram-se listados na tabela a seguir. Então, aí nós temos uma quantidade razoável de contratos que poderão e deverão sofrer reajuste. E por meio da nota técnica de 128 de 2014, a SRE apresentou os procedimentos utilizados nos cálculos e os resultados preliminares da revisão da RAP, dos contratos de concessão de empreendimento licitado de transmissão de energia com data de revisão de julho de 2014, exceto aqueles contratos que possuem reforços autorizados em operação. É o relatório. Procuradoria. Trato-se aqui de proposta de audiência pública para revisão da RAP de contratos de concessão de transmissoras licitadas. A previsão está no artigo 17 da Lei nº 9.074, combinado com o artigo 3º, inciso 18 da Lei nº 9.427, e os artigos 14 e 15 também da Lei nº 9.427, além de previsão no contrato de concessão. A matéria foi examinada pela Procuradoria sobre aspectos de legalidade e está em condição de ser submetida à abertura de audiência pública. Em conformidade com o disposto no capítulo da cláusula SRE dos contratos de concessão de serviços públicos de transmissão de energia elétrica, a ANEL procederá à revisão da receita anual permitida durante o período da concessão, em intervalos periódicos de 5 anos, contado o primeiro mês de julho subsequente à data de assinatura do contrato de concessão, observando os parâmetros regulatórios fixados no anexo 6 e regulamentação específica. A revisão da RAP, conforme ressaltou a SRE, abrange o recálculo do custo de capital de terceiros, os ganhos de eficiência empresarial nos custos de operação e manutenção e as receitas auferidas com outras atendividades, denominadas outras receitas, de acordo com as subcausas da cláusula 7 dos contratos. E, por sua vez, o anexo 6 dos contratos discrimina os valores dos parâmetros de cálculo e revisão e especifica quais são fixos e quais são variáveis durante a vigência do contrato de concessão. São mantidos fixos os parâmetros de estrutura de capital, custo de capital próprio, taxa referencial de mercado e prêmios adicionais de risco, estabelecido nos termos da resolução normativa 301 de 2008. Além disso, também é mantida constante a taxa média anual de depreciação específica de cada empreendimento, dada a estrutura de cada instalação no banco de preços referenciais da ANEL. Por outro lado, são variáveis os parâmetros de TJLP, IPCA, custo real do capital de terceiro e a relação do percentual do custo de OIM com o investimento total. E o anexo 1 do submodo 9.2 do PRORED definiu que o ganho de eficiência dos custos operacionais se utilizar nas revisões calculadas até 2015 é de 0%. Assim, restam atualizados os parâmetros variáveis associados ao recalco do custo de capital de terceiro, bem como verificar as outras receitas oferidas pelas empresas titulares dos contratos de concessão e análise. E a partir dos dados atualizados do TJLP e IPCA, constando a nota técnico nº 128 de 14, a SRE atualizou os custos de capital de terceiro e o OEC, resultando em 2.88 e 5.56, respectivamente. A aplicação do custo de capital atualizado no cálculo da receita ofertada no leilão resultou em um índice de reposicionamento preliminário demonstrado na tabela a seguir em relação à RAP, praticada no ciclo de 13 e 14. E essa tabela também mostra o valor preliminar da nova receita a ser recebida pelas concessionárias, a presa de 1º de maio de 14, com projeção do IPCA de abril, respeitada as datas bases definidas em cada leilão. Então aqui já tem uma proposta de RAP revisada já. E quanto que dá o reposicionamento, na última coluna, o reposicionamento que ele varia aí da ordem, o total médio é de 1.05 pontos percentuais, né? Então nós temos variação aí de até 2.62, que é o caso da transenergia. E essa é a ressalta que devido ao atraso no envio de informação por parte de algumas empresas, o resultado acima não traz o ajuste de outras receitas oferidas, razão pela qual recomenda-se que as empresas abaixem relacionadas, encaminhem a informação no processo de audiência pública. Então nós temos aí, nesse total, uma, duas, quase, nove empresas não mandaram ainda as outras informações necessárias. E, por fim, vale ressaltar que as informações enviadas estão sujeitas à fiscalização da agência e que a omissão não envia sujeito à empresa a aplicação de penalidades. Do exposto e com base nos documentos constantes dos processos, voto pela abertura de audiência pública por intercâmbio documental no período de 24 de abril a 23 de maio de 2014, com o objetivo de colher subsídios aos procedimentos utilizados no cálculo da revisão da RAP dos contratos de construção relativos aos empreendimentos de transmissão licitados com data de revisão de julho de 2014, exceto aqueles contratos que possuem reforços autorizados em operação. É o voto. Em discussão. Bem, aqui, o não envio dessas informações, na verdade, eu não sei se, talvez fosse o caso aqui de colocar um prazo que ela deve mandar as informações, porque essas informações são dispensadas para fazer a revisão, capturar parte lá do ganho com outras receitas. É, na verdade, foi colocado que deverão encaminhar durante o período de audiência pública, né? Pois é, mas eu digo assim, talvez coubesse aqui uma determinação para que seja encaminhado até o prazo X. Sim, só em reforço, talvez para precisar, porque... Então, em vez aqui naquele item 10, que eu falo que encaminhei a informação no processo de audiência pública, eu vou botar uma data. Talvez até pudesse deixar, minha sucessão talvez seja incluído no dispositivo para fazer parte da decisão, isso, né? Não tem problema nenhum. Como está aqui, né? E aí, determinar que no prazo X, talvez até o prazo final da audiência, encaminhe as informações com relação a essas outras receitas. Ah, eu vou reforçar aqui no dispositivo. Ok. Em votação. Eu voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Proclama que a diretoria decidiu pela abertura de audiência pública por intercâmbio documental no período de 24 de abril a 23 de maio de 2014, com o objetivo de colher subsídios aos procedimentos utilizados no cálculo da revisão da receita anual permitida rápida, dos contratos de concessão relativos ao empreendimento de transmissão licitados com data de revisão em julho de 2014, exceto aqueles contratos que possuem reforços autorizados em operação. E também por determinar que essas concessionárias que estão passando pela revisão encaminham até o final da audiência pública as informações relativamente a outras receitas. Próximo item. Próximo item. Próximo item. Próximo item.